Gal Gal Music E nessa vida às vezes fazemos coisas Que logo depois nos arrependemos É a verdade arrogância e amizade Com que nos deparamos cada dia E nessa vida às vezes fazemos coisas Que logo depois nos arrependemos É a verdade arrogância e amizade Com que nos deparamos cada dia Mas amigo contigo, tudo era diferente Era tu confidente de todos os meus problemas É como é mesmo que eu vi Que o que eu me deixo era falso Se eu desejo era apenas A mulher que eu amo rei E foi tão linda a amizade Que existiu entre a tua e eu Amiga, eu não sei por que será Que tu não falhaste E foi tão linda a amizade Que existiu entre a tua e eu Amiga, eu não sei por que será Que tu não falhaste E foi tão linda a amizade Que existiu entre a tua e eu Amiga, eu não sei por que será Que tu não falhaste E foi tão linda a amizade Que existiu entre a tua e eu Amiga, eu não sei por que será Que tu não falhaste E foi tão linda a amizade Que existiu entre a tua e eu Amiga, eu não sei por que será Que tu não falhaste Amiga, eu não sei por que será Mas amigo contigo Tudo era diferente Eras do contidente De todos os meus problemas É que eu mesmo previa Que o que eu mandei será falso Seu desejo era pena Mas amigo contigo E foi tão linda a amizade De todos os meus problemas É que eu mesmo previa Que o que eu mandei será falso Seu desejo era apenas a mulher que eu mandei E foi tão linda a amizade Que existiu entre a tua e eu Amiga, eu não sei por que será Que tu não falhaste E foi tão linda a amizade E foi tão linda a amizade Que existiu entre a tua e eu Amiga, eu não sei por que será Que tu não falhaste E foi tão linda a amizade Que existiu entre a tua e eu Amiga, eu não sei por que será Que tu não falhaste E foi tão linda a amizade Que tu não falhaste E foi tão linda a amizade